Vai pular? Você quer pular? Se você pular agora, só pode pular para daqui a 4 anos. Você que mora em Copacabana, Ipanema e Leblon e algumas outras regiões da Zona Sul, diante de um mundo globalizado, você vive numa ditadura digital. Aqui nessa região, você só pode comprar a internet de duas grandes empresas. E vamos concordar comigo, né? A sua internet é cara e lenta. Me chamo Alan Caldas, trabalho há 13 anos com telecomunicações e sou especialista no setor. Sou pré-candidato a deputado federal e vou mudar essa realidade. Conto com a sua ajuda. Clica aqui e conheça minhas propostas.